A vida não é uma escola? E Deus responde, não. Imagine se pudéssemos falar com Deus sobre assuntos que dizem respeito à nossa existência, como amor, fé, vida, morte, caridade, maldade, doença, dinheiro, família, enfim. Como se Ele estivesse ali, sentado ao nosso lado, no sofá da nossa casa. Isso seria maravilhoso, não é mesmo? Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E nesse momento eu convido você a imaginar Deus falando com você de modo claro e através de respostas compreensíveis, porque foi exatamente isso que aconteceu com Nelly Donald Walsh, quando expressou sua conversa em seu livro, e isso poderá acontecer com você também. E falando brevemente sobre esse assunto, em um dos trechos do livro Conversando com Deus, ele faz muitas perguntas e questionamentos, e uma delas, ele pergunta a Deus. A vida não é uma escola? E Deus responde, não. E ele pergunta, então por que estamos aqui? E Deus sorri e responde, para lembrar e recriar quem são. Eu lhes disse repetidamente, vocês não acreditam em mim. Contudo, isso se justifica porque de fato, se não criarem a si próprios como quem são, não poderão ser assim. E ele disse, estou confuso, vamos voltar um pouco a essa escola. Ouvi mestre e após mestre dizer que a vida é uma escola. E fico realmente surpreso ao ouvir o Senhor negar isso. Deus continua, a escola é um lugar para onde você vai se há algo que não sabe e deseja saber. Não é um lugar para onde vai se já sabe uma coisa e deseja apenas experimentar o seu conhecimento. A vida como a chama é uma oportunidade de você saber experimentalmente o que já sabe conceitualmente. Não precisa aprender coisa alguma para fazer isso. Precisa apenas lembrar do que já sabe e agir de acordo com esse conhecimento. E ele diz, não sei se entendi bem. E Deus, vamos começar aqui. A alma, a sua alma, sabe tudo o que há para saber o tempo todo. Nada é misterioso ou desconhecido para ela. Contudo, saber não é o suficiente. A alma procura experimentar. Você pode saber ser generoso, mas a menos que faça algo que demonstre a sua generosidade. Ter apenas um conceito. Pode saber ser bondoso, mas a menos que seja bondoso com alguém, só terá uma ideia a respeito de si mesmo. É desejo de sua alma transformar o seu melhor conceito sobre si mesmo em sua melhor experiência. Enquanto o conceito não se forma experiência, tudo o que há é especulação. Eu especulo a respeito de mim mesmo há muito tempo. Há mais tempo do que eu e vocês juntos poderíamos nos lembrar. do que a idade deste universo multiplicada por dois. Então, você vê o quanto é nova a minha experiência de mim mesmo. O Senhor me deixou confuso de novo. A experiência de si mesmo? Sim. Deixe-me explicar. No início, o que é era tudo o que havia. Porém, tudo o que é não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então, tudo o que é não era. Por quê? Na ausência de outra coisa, tudo o que é não é. Esse é o grande ser ou não ser a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo o que é sabia que era tudo o que existia. Mas isso não era o suficiente, por quê? Só podia conhecer a sua total magnificência conceitualmente e não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que se ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo o que é só poderia saber como era ser magnificente, quando o que não é surgisse. Na ausência do que não é, o que é não é. Você compreende isso? Acho que sim. Continue. Está bem. A única coisa que tudo o que é sabia é que nada mais havia. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era interno. O é não é. O sou não sou. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida para qualquer outra energia. Decidiu experimentar a si próprio em toda a sua magnificência. E para isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. E deduziu bastante corretamente que qualquer parte de si própria teria necessariamente de ser menos do que o todo. E que simplesmente se dividisse em partes e cada uma delas sendo menos do que o todo. E poderia olhar para o restante e ver a sua magnificência. Então, tudo o que é dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso o que é isto e o que é aquilo. Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro. E ainda assim, simultaneamente. como tudo que não era nenhum e nem outro. Portanto, existiram subitamente três elementos. O que está aqui, o que está lá e o que não está aqui nem lá. Mas que deveria existir para que lá e aqui existissem. É o nada que contém o tudo. É o não espaço que contém o espaço. É o todo que contém as partes. Consegue compreender isso? Acho que sim. Acredite ou não, o senhor usou uma ilustração tão clara que acho que estou realmente compreendendo. Vou continuar. Agora, esse nada que contém o tudo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso também não é exato porque sugere que há algo que Deus não é. Há saber tudo que não é nada. Mas eu sou todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como o grande invisível, o nada ou o espaço no meio, uma definição mística de Deus essencialmente oriental. Não é mais exata do que a descrição prática de Deus essencialmente ocidental como tudo que é visível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo que é e tudo que não é são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que Ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que Ele já deu a vocês. Um ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. Portanto, do nada surgiu tudo. Um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria da grande explosão. Quando todos os elementos se precipitaram para a frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá. E o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável, assim como as partes visíveis do que é começaram a se definir relativamente umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor puro existir e conhecer-se como amor puro, seu exato oposto também tinha de existir. Por isso, Ele criou voluntariamente a grande polaridade. O oposto absoluto do amor. Tudo que o amor não é. O que agora é chamado de medo. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. É essa criação da dualidade entre o amor e o seu oposto que os seres humanos se referem às suas várias mitologias, como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo, objeto, como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento. Cheias de cenários de lutas e guerra, anjos, guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas de um modo que pudessem compreender, uma ocorrência cósmica da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu a partir de pura energia tudo que agora existe, visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus que forma a segunda metade da equação sou-não-sou também explodiu em um número infinito de unidades menores do que o todo. Essas unidades de energia vocês chamariam de espíritos. em algumas de suas mitologias religiosas é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Esse paralelo com as experiências humanas da vida se multiplicando parece ser o único modo de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia do súbito aparecimento da súbita existência de inúmeros espíritos no reino do céu. Nesse caso, seus mitos e suas histórias não estão tão longe da realidade suprema porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são em um sentido cósmico meus filhos. Meu propósito divino ao me dividir foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente. como tal a essa forma é criar e então eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Isso é o que suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados a imagem e semelhança de Deus. Isso não significa como alguns sugeriram que nossos corpos físicos se assemelham. Embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher para um objetivo particular significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência somos a mesma essência com as mesmas propriedades e habilidades inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los meus filhos espirituais foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo. Portanto, só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. E esse é um dos trechos do livro Conversando com Deus. E olha como é importante a gente refletir sobre esse assunto. E a pergunta de hoje é como você se conhece? Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário e a sua sugestão é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar, por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para sua vida, de seus amados, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto